Vamos torcer para que seja verdade esse disco voador Não, mas é isso que eu estou falando com o senhor Essa música faz três partes da minha vida O senhor entendeu? Porque eu também sou um animal Então não pode falar com a vontade desse jeito, né? Todos nós somos Nós temos Tomara que seja verdade que exista mesmo o disco voador Que seja um povo inteligente Pra trazer pra gente a paz e o amor Se for vir ao fim da humanidade Que felicidade é esta intervenção Aqui na terra só se pensa em guerra Matar o vizinho não é nossa intenção Todo nosso planeta dá a impressão Que já não tem mais crença Aí tem que fabricar remédio Pra curar o tédio e outras doenças E vem na alma que não achei meu Usando seu gênero fabricando bombas Mas não se esqueça que por mais que cresça E antes de Deus todo o gigante tomba E Deus todo o poderoso Pense em cima do louço Suspenso no ar Porque eu não vou poder e agriado Tô afastado da terra e do mar Gente que nem acredita e vê nisso tudo Mistérios profundos Quem tem um filho pode ter vacio O Senhor também pode ter outros O nosso mundo é um espelho Que reflete a gente e a realidade Tem planta, vinha, colhe uva E tem planta, chuva, colhe tempestade O que Jesus vivia Ele disse um dia E não foi Nesse mundo em que a maldade Investa tudo o que não presta Morre por se ver Eu não sei quem